Bem-vindos ao Just Start Webinar, um webinário que vai te dar as principais ferramentas para conquistar a vida dos seus sonhos. Nesse webinário a gente vai cobrir seis categorias, são elas seus objetivos, seus medos, a energia, tanto a sua energia pessoal mesmo como a energia que você coloca nos seus projetos, o seu subconsciente, as afirmações para você fazer todos os dias e algumas técnicas para te ajudar a alcançar o seu objetivo com todo apoio que você precisa. Agora, antes de começar, eu queria que você pegasse um papel e uma caneta e você anotasse a resposta para essas duas perguntas muito importantes. Qual é a coisa que você sabe que você mais precisa fazer, mas que você não quer fazer? Agora, pensa nisso com bastante carinho. Talvez seja a coisa que mais esteja te limitando, que é o seu maior medo. É por aí que você deveria começar. Ela vai, com certeza, trilhar o seu caminho para as outras ações que você precisa tomar. O que você tem mais medo de deixar que as pessoas descubram? Agora, eu vou te dar um exemplo. Eu, quando eu comecei, eu tinha... Aliás, quando eu respondi a essa pergunta, o que eu tinha mais medo é que as pessoas descobrissem que eu tinha muita preguiça de fazer algumas coisas. E por isso que eu realmente demorava muito e não conseguia entregar muitas coisas que eu precisava entregar. Eu tinha uma preguiça avassaladora, que eu não queria lidar com ela, porque me dominava mesmo. Daí eu fui, né, respondendo essas perguntas, lidando com ela. E eu fui descobrindo que essa preguiça nada mais era do que muito medo que eu tinha das coisas darem errado, muita vergonha que eu tinha de me expor. E eu fui trabalhando ela aos poucos. E isso foi me abrindo cada vez mais portas. Primeira etapa, objetivos. Agora, essa mesma caneta, esse papel que você pegou, eu quero que você escreva as respostas para essas cinco perguntas. O que você quer criar, né? Coloca nesse papel exatamente o que você quer criar. Qual o seu objetivo final? É um produto? É um serviço? É dinheiro? Enfim, não importa. Só você que vai saber e não tem resposta errada. Qual o resultado específico que você deseja? De novo, coloque exatamente o resultado. É dinheiro? É sucesso? É reconhecimento? Seja lá o que for, você vai saber e você vai definir. Qual a sua situação atual? Escreve ela, porque é importante você saber o que não está funcionando exatamente, né? Quando a gente escreve, talvez a gente tenha... Talvez não, né? Com certeza a gente tenha um pouquinho mais de clareza. E vai ser bom na hora de você comparar com os resultados quando você atingir o seu objetivo. Como você saberá quando atingir o seu objetivo? O que vai ser? Vai ser você ter uma vida confortável, um certo dinheiro na sua conta, um prêmio, um Oscar, enfim. E por último, quais são os seus recursos? Acredite ou não, mesmo que pareça que você não tem, você tem. Se você quer criar um produto, talvez você não tenha o dinheiro, mas você tenha a criatividade, você tem um amigo que sabe sobre o produto, você sabe de um site de crowdfunding, você tem alguém que você conhece que gostaria de investir no seu produto, você tem seguidores na internet, eu não sei, você vai saber. Mas escreve, que vai te ajudar a ter mais clareza. Agora, as maneiras de alcançar os seus objetivos. Porque às vezes a gente precisa de mecanismos que nos ajudem a chegar aos nossos objetivos com mais rapidez. Faça uma lista de coisas pelas quais você é grato. A gente tem um planner no nosso site que tem absolutamente todos os passos principais para te ajudarem. Um deles é escrever coisas pelas quais você é grato. Pode dar uma olhada lá se vocês quiserem, porque eles foram feitos para te ajudar como se fossem um melhor amigo em forma de papel. Defina menos metas e torne-as mais específicas. Quando eu comecei, eu tinha 20 metas que eu queria fazer. E é óbvio que elas me deixavam muito nervosas e eu não conseguia fazer nem metade. E daí a frustração vai aumentando e você vai conseguindo cumprir menos coisas. Diga sua meta em voz alta 10 vezes ao dia. Eu faço 20 vezes ao dia. Então, quanto mais você fizer, melhor. Porque dizer que quando a gente diz algo em voz alta, todos os sentidos estão 100% alinhados a esse nosso objetivo. E vai te ajudar bastante a alcançá-lo. Deixe claro o seu objetivo. Escreva uma carta de amor por você que existe hoje. Isso é maravilhoso. Porque vai ser como uma espécie de mão estendida para você. E melhor ainda, vindo de você mesmo. Peça ajuda. Sempre peça ajuda. Isso é essencial. E dê o primeiro passo e o caminho vai aparecer. Se você der o primeiro passo, com certeza vai aparecer o segundo. Com certeza vai aparecer uma oportunidade aqui, uma ideia ali. Alguém que você conheceu aqui. Ou uma clareza maior dos seus próximos passos. Mas dê o primeiro passo, porque daí você não vai conseguir voltar. Você vai estar já na frente do que você estava ontem. E amanhã você provavelmente vai ter vontade de dar o segundo passo. E por aí vai. Maneiras de se comprometer com seus objetivos. Porque a gente sabe que a vida pode ser muito louca. E a gente não se compromete se os objetivos se perdem na poeira. Pensa sobre o que vai acontecer se você conseguir a meta versus se você não conseguir. Então, como é que vai ser a sua vida se você não conseguir? Você vai continuar feliz? Você vai continuar com esse carro que você não gosta? Você vai continuar no anonimato? Você vai continuar numa casa que você não gosta? Como é que vai ser isso? Encontre um parceiro ou um treinador que entenda seus objetivos e te mantenha motivado. Talvez, se você puder pagar, que não é uma coisa fácil nem barata, tenha um coach nos primeiros tempos. Mas se você não puder, não tem problema. Com certeza vai ter alguém da família que você se inspira, um amigo no qual você se inspira. Se você tem outra pessoa, uma celebridade que você se inspira, manda um e-mail. Pergunta opinião. Tem alguém que você senta à vontade para perguntar a opinião. Etapa 2, medos. Agora que fique bem claro isso. Sentir medo não diz nada sobre o seu potencial. Absolutamente nada. Medo é uma coisa que você está sentindo hoje. Daqui a 5 minutos ele pode ser diferente. E ele só diz algo sobre o que você está sentindo agora, sobre a sua visão de mundo nesse instante. Daqui a 5 minutos ela pode, com certeza, ela vai ser diferente. Então, não se limite pelos seus medos. Isso é bem importante, né? Que pra mim é uma coisa que pega bastante. Nós somos guiados pelo medo de ser deixados de fora. De não pertencer, de não se identificar, de não ter amigos, de não ter uma roda de amigos que nos apoiem, que nos entendam. Só que isso pode ser bem conflitante. Porque você acaba convencendo, ou tendo que convencer as pessoas de que você se encaixa no mundo delas, quando na verdade você nasceu. Pra se destacar. E não são todos que acompanham as pessoas que se destacam. Lembra disso? Então, às vezes, pode ser sozinho. Você foi colocado na Terra pra ser grande. A cada dia que você se reprime, é um dia a menos que você vai fazer grandes coisas. Você nasceu com esse direito. Lembra disso. A partir do momento que você encarnou aqui, você foi criado pra ser, não é só grande, é gigante. Porque você faz parte de algo maior. Quando você é grato, o medo desaparece, a abundância aparece. Por quê? Nada mais é do que energia. Quando você é grato, que é uma energia de uma vibração altíssima, você vibra mais do que você quer. As coisas que te deixam felizes. E o universo automaticamente te dá mais dessas coisas. Lembra de novo, você não é o seu pensamento limitador. Você só pensou isso em algum momento da sua vida. E não existe mais. Então, nada te define. Agora, os medos que você não enfrenta se tornam suas limitações. Isso é pura verdade. Porque eles continuam ali. Sem atenção dada a eles. Sem absolutamente nada. Então, escreva os seus medos no papel e trabalhe-os. E se você traduzisse medo em excitação, por exemplo? Desse um olhar diferente para as coisas. E se o medo das opiniões das outras pessoas fosse só a emoção de saber o que elas pensam? Você está ansioso para saber o que elas pensam? Não é uma vibe diferente? Não é um olhar diferente? Não é uma energia diferente? Então, quem sabe a gente, às vezes, só precisa mudar o ângulo. Compartilha a sua história. Conta a sua história. Escreve sobre a sua história nas suas redes sociais. As pessoas, elas precisam de um herói para se identificar. Não é um herói que salva o mundo. É alguém que sofre. É alguém que conseguiu sair de uma dificuldade. Elas precisam saber como você fez. E não perca a oportunidade de criar essa comunidade. Outra coisa. Ao invés de se sentir culpado pelo seu medo por não ter feito, por ter falhado. Peça apoio para as pessoas. As pessoas adoram ser ajudadas. Adoram ser consultadas. Adoram se sentir úteis. Coisas incríveis vão acontecer quando você apenas pergunta a opinião dos outros. Escolha a fé. Fé e medo têm muito em comum. Porque eles são coisas que a gente não consegue ver. Então, já que é para você se apegar a algo que você não consegue ver, escolha a fé. Ela é algo positivo. Ela vai elevar a sua vibração. Ela vai te levar em direção ao que você quer. Porque você acredita que você pode ter aquilo que você realmente quer. Estenda a mão e converse sobre seus medos. Ou seja, libérios. Não é à toa que a gente tem psicólogo. Se você sentir medo, na verdade isso é uma coisa boa. Quer dizer que o seu corpo, o seu subconsciente está trazendo à tona as coisas que você precisa trabalhar. Não tenha medo, no final das contas. Você é um ser espiritual. 100% espiritual. E você veio aqui, quer dizer, 100% não, né? Porque estamos aqui encarnados. Mas você veio aqui para ter uma experiência. Para saber como é e sentir as coisas. Para ser um ser humano melhor. Então, não se apegue aos seus medos. Não se apegue ao que você era no passado. Não se apegue a nada. Vai ser feliz. Etapa 3, energia. Agora, eu não sei se vocês já viram um filme com a Scarlett Johansson. Se chama Lucy. É um filme que vai te ajudar a entender, mais ou menos, como funciona. A gente e tudo aquilo que a gente está conectado. Ele mostra no filme que a gente está conectado com absolutamente tudo à nossa volta por energia. Então, a partir do momento que você vibra, tudo está vibrando. Tudo está conectando. Por isso que a gente fala do inconsciente coletivo, do pânico coletivo, né? Está tudo ligado. Algumas vezes em maior intensidade, outras menos. Mas, isso tudo para dizer que acredito que tudo o que você quer está querendo você. Porque você está conectado com aquilo que você quer. E você vibra. E se você vibra coisas boas naquilo que você quer, Ele vai chegar até... Ou aquilo vai chegar até você. Não tenha dúvida. Agora, isso é um exercício bem legal. Visualize um dia na sua vida perfeita. O que você sente quando você acorda? Ou seja, literalmente. Acorda de manhã E visualize o seu dia. Da hora que você toma café até a hora que você vai dormir. Quando você acorda, o que você vê? Você vê um quarto de hotel maravilhoso, num lugar de seus sonhos. Você vê uma cama king size com lençol de mil fios egípcios. Você vê café na cama. Enfim, o que você vê? O que você faz durante o seu dia? Você vai trabalhar no emprego dos seus sonhos? Você está na sua fazenda? E você vai, não sei, tirar o leite da vaca? Você vai cuidar dos seus filhos? Quando você abre a sua conta bancária, Quanto de dinheiro tem nela, né? Qual seria a quantia perfeita pra você? Como é a sua casa, o seu escritório? Quais são as decisões que você toma? Seu de trabalho? Seu de casa? Enfim. Se você puder fazer isso na hora que você acordar E na hora que você dormir, Excelente. A energia que você coloca em algo É exatamente a energia que o universo vai devolver a você. Então, por exemplo, se você encara o seu negócio, O seu produto, o seu serviço, como se fosse um hobby, O universo vai te devolver exatamente aquilo. Vai te devolver dinheiro suficiente pra pagar uma coisinha aqui, ali, Ou talvez nem isso. Então, olha pro seu negócio e fala É um negócio que vai mudar a minha vida, Vai mudar a vida de todo mundo. Que o universo vai te devolver exatamente aquilo que você quis. Isso é ciência. 98% das células do seu corpo mudam a cada ano. Por exemplo, a sua pele se renova a cada quatro semanas, Seu fígado tem células inteiramente novas a cada seis semanas, E por aí vai. Então, não se apegue ao que você era ontem. Hoje você já é diferente. As pessoas vão dizer que você tem que enfrentar a realidade. Vai todo mundo falar isso. Você tem que ser mais realista. Responde a elas, não, obrigada, eu vou criar a minha própria. Isso é fundamental. Porque a sua realidade é única a você. E você pode não ter ela agora. Mas você vai criá-la. Ou você acha que, eu não sei, Gisele Bündchen, Michael Jackson, Falaram, é, não, vou fazer mais do mesmo, Daí um dia, puff. Não, eles imaginavam a realidade deles grandiosa. Então, é isso que você vai responder as pessoas Que disserem que você tem que ser mais realista. Não, obrigada. Cada pensamento que você tem é energia e tá conectado. De novo, pra você entender. Tenta assistir Lúcia. Eu acho que vai te dar uma visão mais clara. Matrix também é bastante representativo da Matrix que a gente vive, né? E de como estamos todos conectados. Nós somos treinados pra estar mais conectados com o mundo externo Do que com o nosso mundo interno. Então, a gente sempre, né? Busca tudo de fora. A gente vai à igreja. A gente pede pra um Deus que tá no céu. A gente aprende assim, desde pequeno, né? E isso não é verdade. O Deus da gente, seja lá no que você acredita. Não tem nada a ver com religião. É só a sua fé. Ele tá dentro de você. Porque se você tá conectado com absolutamente tudo no universo, Cada partícula. Então, ele nada mais tá do que dentro de você. A cura vem de dentro, né? Ou seja, não é só a cura pra qualquer doença. Ou seja lá o que for. É a sua evolução. E a hostilidade, isso é ciência, hein, gente? A hostilidade aumenta a quantidade de proteínas inflamatórias em nosso corpo. Isso é uma realidade. Quanto mais raiva você tem, o seu corpo produz uma toxina. É tipo quando você fica apaixonado, né? Que você exala um tipo de químico. Quando você tá com raiva, é exatamente a mesma coisa. E são toxinas, literalmente. Que prejudicam o seu corpo, deixam ele doente, abaixam a sua frequência, enfim. Então, faça EFT. Eu coloquei aqui. EFT é uma coisa que... Um outro nome pra isso, na realidade, é tapping. Você bate em alguns pontos específicos. Eles são similares ao da acupuntura. Então, é no pulso, atrás da orelha, na testa. Você bate e vai fazendo afirmações. E exatamente como a acupuntura, ele vai liberando o estresse e a pressão que tá ali. E eu já curei até dor nas costas com o tapping. A lei da unidade divina é a primeira lei do universo. Ela afirma que somos todos energia e, portanto, todos nós estamos conectados. Então, cada pensamento ou ação que você realiza afeta outras pessoas. Da mesma maneira que te ajuda a conquistar as coisas que você quer, ele também afeta as outras pessoas. Pro bem e pro mal. Então, quando você apoia, ajuda outras pessoas, você, no fundo, tá se ajudando também. Né? Porque se a gente tá conectado e tem um pedacinho de nós em absolutamente tudo, estamos todos conectados. Então, faça o bem que lhe será retribuído. Essa escala Hawkins é muito legal. É só pra vocês entenderem como funciona a energia na física mesmo. Esses números são em hertz. Então, quanto mais elevado o seu pensamento, o seu sentimento, mais alto os hertz que você emana. E mais alto a sua, quer dizer, mais expandido a sua consciência. A partir de 250 já é jogo. Ou melhor, de 250 pra cima já é jogo. Então, só pra você entender literalmente como funciona. E tenta ficar aí pra cima de 250 hertz. Etapa 4, talvez a mais difícil de dominar, compreender e alterar o nosso subconsciente. O nosso subconsciente de novociência é responsável por 99,99% dos seus padrões de pensamento. Pensa que é tudo que você não vê. Então, se você quiser mudar algo, muda o seu subconsciente. A mente subconsciente não processa negativos. Então, se você diz, olha, eu não quero, não sei, eu não quero chocolate. Ela não processa isso. Ela processa, eu quero a ver. Por exemplo. Um exemplo idiota. Mas, tá aí. Então, provavelmente, se você focar no eu quero pavê, um pavê vai vir pra você. Se você focar no eu não quero chocolate, provavelmente o chocolate vai vir até você. Então, foque só no que você quer. Isso também é ciência. Existem 2,3 milhões de peças de informação ao nosso redor a qualquer momento. Mas, nossa mente subconsciente processa apenas 126 delas. Isso é pra gente treinar cada dia mais o nosso subconsciente a escolher essas 126 peças que a gente quer para a nossa formação. Porque é a gente que determina o que o subconsciente escolhe. Não conscientemente, óbvio, mas cada vez mais Deus quiser. 95% dos seus pensamentos são uma repetição do dia anterior. Então, mude hoje. Porque amanhã vai ser melhor. Vai ser 95% do que foi hoje. Afirmações. Eu coloquei algumas pra vocês fazerem de manhã e à noite. Antes de dormir, se puderem. Tirem print, escrevam. Enfim, elas são muito importantes. Tenham elas aonde vocês forem. E repitam, se possível, em voz alta. Eu acho que as que eu mais gosto são... Eu não vou seguir. Eu serei uma viradora de jogo. As pessoas, elas não seguem seguidores. Você não vai seguir um seguidor. Você segue um líder. Você segue... Eu não sei. Se você tem um blog, você segue blogueiras que ditam opinião, né? Que são formadoras de opinião. Se você... Segue jornal, você não vai seguir os seguidores do jornal. Você vai seguir quem dá notícia. Quem realmente tem uma opinião. Então, vire o jogo e seja um líder. Eu não vou perseguir os sonhos de outras pessoas. Isso é muito importante. A gente, com facilidade, se confunde nos sonhos dos nossos pais, dos nossos namorados, maridos e afins. A gente, dos nossos amigos. E porque a gente quer pertencer a algo maior. Guess what? Esse algo maior só vai chegar se você seguir os seus sonhos. Senão, você vai continuar sendo uma pessoa pequena, vivendo os sonhos de outros. A pessoa que vai mudar a sua vida já existe. Ela é você. Você, daqui a 10 anos, espero que seja menos, mas... Você, daqui a 10 anos, é você. Então, lembra. Não tem por que duvidar de você. Ela já existe. É você mesmo. Um imã nunca questiona a sua capacidade de atrair. Então, lembra. Você nasceu para ser grande. Então, não questione isso. E faça a sua vida acontecer para você. Não por você. Não deixe a sua vida passar batido. Faz dela, aliás, o que você quer que ela seja. Os erros do passado não ditam a grandeza do que me tornarei. Desapega do passado. Você não é cinco minutos atrás, não é a mesma pessoa de que você é hoje. Não importa o que as pessoas digam. Todo mundo vai falar. E não está na sua essência que você é ruim. Você pode ter agido mal por um momento, mas você não é mais essa pessoa. Abundância é como oxigênio. Repita isso mil vezes até você acreditar que abundância é como oxigênio. O resultado que eu quero faz mais sentido se tornar realidade. Então, foque em grandes resultados. Porque eles precisam acontecer e eles vão mudar a vida das pessoas. Então, faça que eles aconteçam. Etapa seis, técnicas. Como eu disse, o EFT, o tapping. Se você procurar na internet, com certeza vão te dar. Você vai encontrar os pontos para você bater as afirmações que você deve fazer. E vai te ajudar muito. Ho'oponopono. Aquelas frases mágicas. Sinto muito, eu te amo, eu perdoa, sou grata. Ela transforma absolutamente tudo. É mágico, mas nada mais é do que a energia que você coloca em direção àquilo. Constelação familiar. Eu fiz constelação familiar já algumas vezes. E para mim foi muito importante para entender alguns traumas. Ou por que eu nasci aqui. Por que eu tenho os medos que eu tenho. Por que eu sou dessa maneira. Enfim. Reiki é assim, transformador. Nos nossos chakras, na nossa energia, na nossa ascensão. Eu gosto muito. Hipnose. A hipnose é muito boa porque ela te ausenta do julgamento. Você não está consciente. Então, você consegue liberar com mais facilidade algumas coisas. E entender outras. E é isso. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram do nosso webinário. A gente criou ele com muito carinho. Com todas as técnicas que a gente vem juntando há anos. Que me ajudaram muito a criar a vida dos meus sonhos. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Qualquer coisa a gente está no arroba paulapbedran, no instagram e no site ecotreasures.online Qualquer dúvida que vocês tenham. A gente quer que vocês sintam que o Ecotreasures é a família de vocês. E que eu, Paula, sou a sua amiga. Para você tirar dúvida. Para você pedir ajuda. Para você fazer o que vai te ajudar. A atingir o seu objetivo com mais rapidez. Estamos aqui para isso. Para nos ajudar. E criar uma grande comunidade. Tá bom? Então, nos vemos logo mais. Um beijo. Tchau, tchau.